Olá, meu nome é Giovanni Gurgel Ascioli, estamos aqui no Departamento de Medicina, onde eu sou professor e estou na UFSCar desde 2006. Então, hoje vamos falar um pouco dos nossos estudos e investigações que estamos realizando aqui com o apoio dos nossos estudantes. Eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Quiro, Estudos e Práticas em Saúde. Eu sou doutor em saúde coletiva. Nossos interesses de investigação são a saúde pública e os problemas da saúde pública. E, recentemente, nós tivemos, então, a nossa atenção voltada para estudar a violência de gênero quer dizer, ou seja, as agressões contra as mulheres durante o período da pandemia da Covid-19. Ela representou uma investigação que levantou os registros de ocorrência junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e os registros de internação ou de atendimento de urgência e emergência junto aos serviços do SUS. No período que pegou o começo da pandemia, mais ou menos abril de 2020 a 2021, segundo semestre de 2021. E os resultados, de certa maneira, reiteraram alguns aspectos que já se sabia sobre a questão da violência, que, inclusive, são, assim, do senso comum. Mas também há dados que, de certa maneira, surpreenderam a nós, pesquisadores e o grupo que se envolveu nessa tarefa. O resultado foi publicado, virou um artigo. Está publicado numa revista chamada Igeia, que é uma revista de geografia médica e saúde, porque nós fizemos um estudo que georreferenciou, ao longo do Estado, pela intensidade de registros nos boletins de ocorrência, nas delegacias da mulher e também nos hospitais do SUS, eventos, tanto do ponto de vista das agressões verbais ou físicas na segurança pública, como aquelas agressões físicas que levaram à internação e hospitalização das vítimas. Então, nós, em conclusão, nós encontramos que o comportamento hoje da violência contra a mulher, ele assume um caráter bastante, quase que, de uma pandemia, de uma verdadeira explosão. Isso pode ter a ver com o fato de que, durante a pandemia, especialmente no período mais agudo dela, o fato do confinamento ter forçado a permanência no domicílio de todos os parceiros, casais, constatamos que a ocorrência de agressão de gênero está bastante distribuída, bastante presente, prevalente, em contra disso, em quase todas as regiões do Estado de São Paulo, não importando se são regiões ou municípios grandes, pequenos, pobres ou ricos. Então, o que reforça para nós a necessidade e o valor das políticas protetivas, medidas como as leis Maria da Penha, ou mesmo a ampliação e a existência de delegacias da mulher, mas não só isso, também de um certo preparo das equipes, das delegacias, para acolhimento das vítimas. Muitas vezes, o que nós constatamos foi indício de que pode estar havendo algum, é difícil achar a palavra, não é negligência exatamente, mas uma indiferença ou um descaso, muitas vezes, das equipes, na hora da primeira queixa ou do primeiro registro, como se, veja bem, será que é isso mesmo, né? E muitas vezes ela encontra nas equipes das delegacias e também nos hospitais, uma certa atitude, digamos assim, sexista, machista, geralmente falando, que desvaloriza, ridiculariza ou, muitas vezes, não reconhece a gravidade ou não dá à mulher o devido atendimento, cuidado e acolhimento a essa situação. Estamos aí, tendo em vista a possibilidade de continuar nessa investigação, talvez abrindo uma dimensão de investigação mais qualitativa, que seria ouvir, de modo mais analítico, mais exploratório, mais aprofundado, um perfil das vítimas. A gente construiu um perfil das vítimas, não foram predominantemente tipificadas como de uma determinada classe social. A questão é cor da pele ou raça, como no Brasil costuma se identificar, não há uma prevalência muito grande. Encontramos, na verdade, na nossa amostra, um relativo predomínio das mulheres de pele branca. Então, mostrando que essa questão da agressividade ou da violência contra a mulher não tem uma relação aí evidente com a questão da raça, da questão econômica ou cultural ou mesmo de escolaridade. Então, a violência está presente em todos os grupos sociais, etários e econômicos da sociedade. Por isso mesmo, é uma violência de gênero.